Imagina ter a oportunidade de conhecer seu maior ídolo. Fred Costa realizou esse sonho. O encontro com o sertanejo Leonardo viralizou nas redes sociais. Cantaram juntos e tudo. Fred, que também é cantor, ficou emocionado demais. Quem acha que foi sorte, se engana. Foi tudo de caso pensado. O Fred planejou esse encontro com o Leonardo durante um bom tempo. E saiu da cidade natal dele, divino em Minas Gerais, com destino na Goiás, para tornar esse desejo realidade. Veio parar em um condomínio de propriedade do cantor, trabalhando como pedreiro. É que aí todo dia que eu chegava na portaria do condomínio, eu via a foto dele, eu estendi a mão e falava assim, eu vou te encontrar. Todo dia. O Daniel trabalha comigo, eu falava, eu vou te encontrar, você vai mudar a minha vida. Só de eu te encontrar, você vai mudar a minha vida. Está acontecendo. Mas será que ele sabe mesmo botar a mão na massa? O Fred realmente, ele é pedreiro de verdade. É um cara batalhador, um cara que chegou de Minas Gerais aqui no estado de Goiás, pegando na massa mesmo, mostrando que ele é pedreiro de verdade. Mas além disso, ele é um cara cantor, né? Para mim, para nós aqui da obra, ele canta super bem e é um cara que vai chegar lá. Mas pegou e falou para ele assim, ó, coloca o seu violão dentro do carro, que a SW4 branca vai passar aí. E quem sabe ele dá um alôzinho para você e deu certo, graças a Deus, né? E foi exatamente aqui, nessa casa em construção, que o Fred viu o sonho dele se concretizar. Ele encontrou o Leonardo, cantaram umas modas doídas juntos, prosearam e me diz uma coisa, Fred, como que você resume esse momento que você viveu? Perfeito. Foi assim, foi um momento perfeito. A gente estava aqui, estava na obra ali, aí o Galico pediu para eu vir para cá e tal. Aí quando eu chego aqui, mas foi muito natural, os meninos desceram e assim, ele ficou no meio, né? Aí me cumprimentou, mas o olhar dele, eu vi um olhar muito misericordioso. Senti algo assim, é muito forte mesmo, o Leonardo é um cara muito humano. E me deixou super à vontade, aí andou com os meninos e depois sentou aqui, porque o cara estava no descanso, né? E aí sentou, ouviu as músicas, aplaudiu, gostou, pediu ele uma participação na música, estamos aguardando aí. E aí você chegou e falou para ele, eu sou cantor também e você é a minha inspiração. Exatamente, é o meu ídolo, né? O cara com quem eu sempre me inspirei. A forma de cantar, o timbre, né? As modas mais sofridas, compõem também, inspirado em todo o repertório do Leandro e Leonardo e do Leonardo, né? E você planejou esse momento durante muito tempo e quando você viu ali acontecendo, como é que foi? O que passou pela sua cabeça? Foi maravilhoso, eu olhei para o céu e eu falei, o senhor é fiel, porque quando eu vim para aqui, eu fui na casa da minha mãe, minha mãe mora em uma zona rural, do café mesmo lá. Lá em Minas Gerais? Lá em Minas Gerais, Minas Gerais, e até com uma queimadura assim embaixo do braço, muito feia mesmo, eu disse para ela assim, e meu pai tinha recém falecido, né? Eu falei com ela, olha, ele não aguentou esperar e era o sonho dele me ver com o Leonardo, cantar. Aí eu falei, a senhora fica firme aí que eu vou lá no Goiás, vou estourar a música, vou voltar aqui, o pessoal está soltando os áudios de anterior, mas é porque a gente sabia, Deus já falava no coração assim, vai que vai dar certo, entendeu? E eu acredito muito na minha música, eu vendi um carrinho que eu tinha, cheguei aqui com a roupa do corpo, o Galeco tem me ajudado e tal, mas eu não vendi esse violão e esse violão se tornou para mim um patrimônio, porque o Leonardo pegou, tocou um pouquinho nele, afinou, então assim, foi uma realização de um sonho mesmo. Chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui, nesta solidão, fecho a janela, está frio o nosso quarto, E eu aqui, sem o seu abraço, um doido pra sentir teu cheiro, doido pra sentir teu gosto, um louco pra beijar teu beijo, matar a saudade, esse meu desejo, vê se não demora muito, Coração tá reclamando, traga logo o seu carinho, estou aqui sozinho, tô te esperando Fred conseguiu, inclusive, mostrar uma das músicas autorais dele pro ídolo, escolheu Fratura Exposta. Sofri uma fratura exposta no meu coração, quando você foi embora, me deixou enxame, levei um tiro no peito, onde eu te perdi, mas toda noite eu dei que não está aqui. É, o cara canta muito mesmo. Será que o galego não tem medo de perder o funcionário pra música? Não, tem não, torço por isso, né, eu acho que a única coisa boa que a gente pode fazer é torcer pra ele dar certo na música, né, eu perdi ele com satisfeito, né, com vontade, né. E Fred, qual que é a mensagem que você deixa pra aquela pessoa que tem um sonho, mas de vez em quando pensa, será que eu vou alcançar esse sonho, será que é um sonho que eu vou conseguir atingir, qual que é a mensagem que você passa? Cara, nunca desista, acredite sempre, mas levante todos os dias, trabalhe, corra atrás, faça por onde, se coloque nos lugares aonde você quer colocar, porque Deus, ele vai sempre te ajudar a trabalhar, mas ele vai te dar oportunidade de fazer aquilo que você quer, ele vai usar sempre pessoas. Vem sem mim, chore por mim, liga pra mim, não, não, liga pra ele, pra ele, não chore por ele.